Olá pessoal, tudo bem? Voltei. Eu fui pra uma viagem pra Salvador. Enquanto eu estive lá, chegou um, dois, três, quatro, cinco caixinhas pra mim. Eu vou abrir aqui junto com vocês, pra gente ver o que que é. Esse primeiro aqui, eu acho que eu já sei o que que é. São brincos que eu pedi na Shopee. Deixa eu cortar aqui os saquinhos. Cuidado por não cortar os brincos junto. Vem nesse saquinho, ó, que gracinha. Veio, ó. Eu só não sei, parece que ele tá meio escuro, se ele vai durar. Esse aqui é uma pedrinha, são tudo pro segundo furo. Esse aqui é uma bolinha, meio furta-cor. Esse aqui é outra bolinha. E esse daqui é um cristalzinho, ó. Não repara na minha unha que tá horrível. Esses aqui são uns brinquinhos. Deixa eu deixar separado aqui. Tomar um gole de chá. Hum. A quantidade é maior, as pulcetas. Quantidade. Veio esse aqui também. Deixa eu ver aqui. Tem na descrição aqui. Vamos saber. Retorno à origem. Ai, disse que... Vamos saber. Vamos abrir. Vamos abrir. Pra gente ver. Nossa, esse tá muito bem embalado, hein? Eu tô achando que esse é o da China. Esse veio de longe. Ai, é. É a carteira que eu comprei da China. Eu comprei uma carteira, uma bolsa da Louis Vuitton. Não sei nem como é que fala. Da China. Olha lá. Olha que linda. Olha que linda nada, né? Não dá pra ver ainda. Disque é original. Disque. Eu acho que daqui não. Pelo preço, né? Não. Mas olha, vem na caixinha. Que tudo. Nossa, olha. Vem muito bem embalado, hein? Se for falsa, é falsa da boa. Ó. Você puxa aqui, ó. Ó. Aí sim eu dou valor, hein? Nossa, veio até, ó. Uma procedência aqui, ó. Olha que tudo. Ó, em chinês. Tem de tudo. Olha aqui. Ah, não. Tá muito enjoada essa carteira. Olha isso aqui. Nossa. Nossa. Que enjoamento. Isso aqui, onde que abre, meu Deus? Só pela embalagem já me desceu, por exemplo. Ó. Embaladinho. Louis Vuitton Maletier Aparis. Tô até com dó de abrir. Disque. Opa. Isso. Nossa. Que carteira mais maravilhosa é essa, produção? Tá caindo, ó. Olha que linda. Olha. Papel, plásticos e roupas usadas. Eu vou jogar fora. Papelzinhos. Nossa. Que linda essa carteira. Olha. Chiquérrima. 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 Olha, se não é original, tá ali, lado a lado Fica original Deixa eu até tirar esse resivinho Ah, já estragou Ah, vou jogar foto Vou deixar sair Mas, ó Aqui tudo A carteira eu já gostei Vem até um negocinho aqui, ó, pra não embolorar, ó Nossa Muito chique Carteira, ok Vamos pra esse aqui agora Que eu acho que deve ser a borsa Eu comprei uma borsa também, gente Que diz que é da Louis Vuitton Nossa, é a bolsa Que tudo O cabelo aqui tá isso Tá isso por esse vídeo Que eu tô gravando meio que de qualquer jeito Mas, ó, só isso Tá meio amassadinha a caixa Mas, olha isso Olha isso Nossa, que coisa mais linda Olha, vem até uma sacola da Louis Vuitton Tá, querida Olha isso Olha isso aqui Eu não sei nem o que é isso aqui Mas, é Deve ser algum certificado Será? Gente, será que eu comprei o original? Desenso Desenso Deixa eu ver O que é isso aqui É uma notinha, ó China, não sei o que Tem até o cartãozinho, ó Isso aqui deve ser alguma coisa Que eu comprei Que eu não sei também Isso aqui também não sei Né? Deixa aqui depois a gente Essa é a A alça Olha que linda Nossa, que alça mais linda Olha isso Olha os detalhes Gente, que bolsa linda Que alça linda, aliás Ai, vou até tomar mais um bolo de chá Que eu tô até nervosa Tô até com medo de ser o original Se for farsa É da boa Olha isso Dá licenças Nossa, tô chocada Olha isso Até com uma proteçãozinha aqui no No Louis Vuitton Nossa, muito bem feita Olha por dentro Aí lá vem uma outra bolsinha Que é linda também Gente, se não for original isso aqui É a réplica perfeita E aqui a bolsinha menor Olha que gracinha De pôr moedas Mas olha lá dentro Tem mais alguma coisa aqui dentro É uma corrente Que eu não sei na onde que tem que pôr Depois eu tenho que olhar no Ó, tem uma corrente de pendurada Mas ó Essa bolsa Tá de parabéns Muito boa a qualidade, viu Vou guardar aqui Vou guardar essa alça aqui De vordo também Não sei se eu vou guardar no plástico Se eu vou guardar sem plástico Ou se eu vou guardar sem plástico Não gosto de plástico Deixa eu só guardar esses trem aqui Que eu não sei nem o que é Depois eu vou averiguar Mais ó Nota mil A bolsa Bolsa, ok Depois eu vou até guardar dentro daquela caixinha ali Porque um negócio desse Não dá nem pra usar aqui em casa Pra que um negócio desse Vamos pro próximo Mais um aqui Esse aqui é o Senhor Jesus Ué Gente, o que que é isso? Ah, é os produtos da Giovana Baby Que eu pedi Nossa, tava até esquecendo já Os lançamentos da Giovana Baby O hidratante O hidratante Olha que lindo O desodorante Rolon Rolon não Aerosol Só que esse é do Golden Que tá Terrível Bonito, hein Esse é do Golden E esse é do Silver E o hidratante E o hidratante O hidratante do Golden Deixa eu só ver se tem parafina Não Diz que não tem Deixa eu ver Hum Não Eu acho que não tem parafina Gente É um milagre Opa, vamos para o próximo O último Que eu já até sei o que é Ah, é uma coisa que eu tava muito doida pra comprar E aqui na minha cidade quase não acha Que é miojo de pote Sabe? Cup noodles Olha isso Ele tá até dando um macaxe Macaxe, dando um macaxe Nossa, que cheiro de miojo Tá dando espinho Tem um monte de cabelos na minha perna Juntando, ó Pelo macaxes Vamos lá Olha pra isso Bem Tomara que isso aqui não tenha cebola Contém crustáceo Vai saber Ó Sabor Esse aqui é sabor legumes com molho oriental É, tá falando que é sabor legumes Que é esse aqui Ufa Olha Não sei explicar, gente Esse aqui é sobre esse aqui também Só que esse é sabor carne Diz que não tem É, pimenta Esse aqui é carne com molho japonês Tem o cup noodle De costela Com molho de churrasco Tem o galinha caipira Que é gostoso Já comi Tem o yakisoba Tradicional Eu não sei se tem Ó, o sabor do yakisoba tradicional De carne e frango Com molho oriental É uma mistura de sensações Não sei Não sei Comeremos E esse aqui é o de carne defumada E é isso, gente Essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostam desse tipo de conteúdo Não esquece de se inscrever no canal Deixa seu like Seu comentário Beijinhos e Tchau, tchau Tchau